O que tenho a dizer é só agradecer pela esta nobre iniciativa da Organização Momonga, porque nós mesmo na realidade temos sofrido muitas dificuldades, principalmente no SNAX, somos muito rejeitados algumas vezes, nós somos estudantes, somos trabalhadores, mas temos muita dificuldade ao se locomover nas nossas atividades diárias. Então, essa mensagem é mesmo para afluir a toda a sociedade, para que deixássemos este tal preconceito, esta tal discriminação, porque na verdade são todos iguais, apesar de que temos uma mobilidade reduzida, não nos descarta de ser uma pessoa normal. Então, só gostaríamos que a mensagem chegue na sociedade e praticamente acabaremos com essa discriminação, porque na verdade a gente sofre mesmo nos SNAX, nas instituições públicas, recomendamos nos pôr rampas no estádio e em outras instituições, assim e em outras instituições, não do resto, só temos mesmo a agradecer à Organização Momonga pela esta nobre campanha e isso não para por aqui, vamos sempre mesmo tocar na tecla para que a mensagem chegue a todos e acabamos com essa prática de discriminação, porque na realidade somos todos iguais. Muito obrigado. Obrigado, companheiro, vamos agora também ouvir aí o senhor Romano. O fato dessa frase repressa, essa coisa, sobre tudo mesmo ao cidadão forjador de discriminação, visto que os seus direitos, em muitos casos, têm sido violados, precisam que se olhem muito para esse cidadão, visto que o artigo 83 da nossa Comissão da República fala mesmo sobre portadores de deficiência, como por exemplo, eles têm o direito de participar na vida pública e logo merecem todos os serviços. Quero falar das escolas, todo portador de deficiência precisa de ter professores com conhecimentos adequados de ensino, sobretudo em áreas de ensino especial. Na questão dos transportes, tem que se melhorar também, porque muitas das vezes têm sido desbanalizados, sobretudo quando eles precisam desses serviços. não só na área da construção também, temos servos fredos que não fazem construção atualizada que permite rampas para essas pessoas conseguirem se locomover por si só, sem a ajuda de ninguém. Então, precisa ver essa situação, sobretudo executir, e hoje nesse aspecto, para dar mais atenção a essas pessoas, para ter deficiência. E qual é a mensagem que deixas para aquelas pessoas que normalmente têm sido praticantes dessa ação, têm discriminado certas pessoas ao tentar se... ou seja, ao tentar usar nesses serviços, mototáxi, táxi, são discriminadas. Qual é a mensagem que tu deixas para essas pessoas? A mensagem que eu deixo é que eles devem ser ouvidos, porque eles também são cidadãos, participam na vida normal, devem ter um tratamento especializado, não deixa de ser um cidadão, ele merece. Então, todos aqueles que fazem essas práticas, o que eu deixo como recomendação é parar de fazer essas práticas. Amigos, pessoas mais próximas que portam esse tipo de deficiência e que precisam do auxílio e do apoio de todos nós. É uma iniciativa louvável, estamos aqui muito orgulhosos dessa iniciativa e que como estas, outras mais possam acontecer para que sensibilizemos os cidadinos a se compadecerem com a causa. Muito obrigado. Obrigado por tudo e obrigado também pela vossa máxima entrega neste trabalho. Vimos que ainda precisamos mais fazer para a consciencialização, não só dos próprios taxistas, como também dos próprios cidadãos que circulam aqui na cidade de Pequeno. Muito obrigado. Não, não faz mal. É só nós ficaram até lá na estação. Até.